Olá a todos, muito bem-vindo ao último dia deste evento relacional aos Dias do Pro. Caso queira consultar a agenda de tudo o que vai decorrer no dia de hoje, pode consultar o nosso site www.lamentam.pt e também seguir-nos pelas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Olá André, muito bom dia! Olá, muito bom dia! Espero que o primeiro dia tenha sido muito bom, tenha sido útil. Hoje, ao longo do dia, vamos ter mais um produto, muitas dicas, workshops importantes, com muitas empresas, por isso, fique aí a acompanhar. Connosco hoje temos aqui o Pedro Rodrigues. Olá Pedro, tudo bem? Olá André, olá André, muito bom dia! Pedro, consegues fazer aqui uma breve explicação da tua função na empresa? Com certeza! Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso convite. Quero agradecer também os clientes profissionais que possam estar a assistir. E também dar-lhes parabéns pelos conteúdos e pela dinâmica que têm interesses, portanto, no mundo e no mundo. Relativamente a mim, o meu nome é Pedro Rodrigues, estou responsável do Projeto Pro e tenho comissão a ajudar a desenvolver a estratégia, portanto, para o cliente profissional dentro da Romerlan. Também, naturalmente, eu vou levar a estratégia para a loja internacionalizada mesmo junto com esse tipo de procedimento das lojas. Muito bem, e quais são os compromissos da Romerlan para com estes clientes profissionais? Bom, a Romerlan tem como grande objetivo de tornar-se, portanto, passar de um forçador ocasional a um parceiro estratégico de negócio em propriedade particular. Para que nós sabemos que existem alguns fatores, alguns drivers que são muito importantes que nós possamos assegurar e garantir que são esses os nossos compromissos. Eu destacaria assim, portanto, a proximidade e a proximidade, um segundo que a disponibilidade de produto, o terceiro que é a rapidez de compra, por quarto, que é o preço e o que são os serviços. Relativamente ao primeiro, a proximidade de aconselhamento, sabemos que um atendimento de excelência passa por uma relação de confiança muito forte, passa pela proximidade. Estes são os ingredientes que podem, realmente, ajudar, facilitar o processo de compra na Romerlan. No segundo, portanto, relativamente ao segundo compromisso, quando falamos de desculidade pelos múltiplos, estamos a falar, sabemos da grande necessidade, é crucial para o profissional ter o produto de uma altura certa. Óbvio. Nesse sentido, portanto, o nosso compromisso é que temos, seguramente, uma capacidade de estoque de nível muito grande. Trabalhamos, em particular, o estoque de projeto e as referências que têm na taxa de rotação maior. Estamos também a trabalhar, e é também o nosso compromisso, a nível de novos condicionamentos mais adaptados às necessidades do próprio. Relativamente ao terceiro compromisso, que é a rapidez de compra, a rápida passagem em loja é crucial também para este cliente, tendo que ter mesmo dinheiro para o cliente profissional. É importante isso. Nesse sentido, estamos também a acompanhar sempre, e a monetizar, temos os pontos de dor que identificamos na sua passagem em loja para melhorar. É nesse exemplo, por exemplo, o nosso contínuo perfeiçoamento do livre serviço, ou seja, dos milhares para ter se tratar a compra, assim como também, portanto, o drive-in, ou mesmo, recentemente, a abertura, cada vez mais, de caixas de pagamentos para exclusivas para o cliente profissional. Relativamente ao quarto, ao preço, é a nossa visão muito clara, muito clara, nós pretendemos ter um preço justo e alinhado com o mercado, e temos a ambição de sermos uma referência no binómio preço-qualidade. Por último, mas não menos importante, os serviços. Portanto, é fundamental termos serviços úteis, verdadeiramente úteis, e que tenham um impacto e claramente facilita o processo de compra. Muito claro. Pedro, o que é que o Lugão Merlã tem para oferecer esses clientes profissionais, e qual é que é a nossa proposta de valor? Bom, nós, conforme disse há pouco, e não me quero repetir, queremos, de facto, ser o tal parceiro estratégico que garante, de facto, um acompanhamento de excelência. Nós já temos, eu diria, vários predicados, vários motivos para o poder profissional nos comprar. Eu iria salientar a alguns, nomeadamente a Lugão Merlã, que consegue ter na sua loja, até porque é uma empresa de múlti-secções, uma variedade de produtos que pode ajudar a ocupar muito tempo ao poder profissional, que não tem de se deslocar, assim, a tantas lojas especializadas, que não pode encontrar, de facto, tudo numa loja. Para além disso, nós temos, nessa variedade, nós hoje em dia asseguramos uma grande parte das necessidades do poder profissional. Se juntarmos a isto o facto de termos uma franca disponibilidade de produto, digamos, estão, reminas aqui, várias condições. Por outro lado, a nossa empresa hoje, em Portugal, tem 50 lojas. Somos o player do mercado com maior capacidade de produtora geográfica. Achamos que é também um ponto positivo. Cada vez mais tem os clientes que suportam obras e projetos fora da sua zona habitual de trabalho. A Lugão Merlã é a empresa que pode verdadeiramente acompanhar o cliente a nível nacional. Entretanto, do ponto de vista desta ligação à Lugão Merlã, existem várias outras potencialidades. Nomeadamente, o nosso range horário, nós começamos, abrimos as lojas de manhã, a volta das setorias. Fichamos às 21, mas eu poderia dizer que a Lugão Merlã aumenta o dia do profissional. Completamente. Para além disso, claro, temos serviços, como já disse há pouco, verdadeiramente úteis e pensados para facilitar o processo. E, por último, eu salientaria realmente o foco no tal do profissional, no tal compromisso, através de equipas dedicadas, portanto, ao cliente profissional, que estão, digamos, disponíveis para atender na loja, para atender à distância via telefone, via e-mail, ou mesmo no online, portanto, para ir promover uma experiência fantástica com o cliente profissional. Muito bom. O que é que a Rua Merlinda tem para oferecer a estes clientes profissionais este ano? Vai haver novidades? Sim, vamos ter muitas novidades. Nós dizemos até por brincadeira, temos muitos bolinhos a ser do forno. Agora, já em Outubro, eu destacaria duas. Portanto, a nível das lojas maiores, das lojas que nós chamamos de GSBs, de superfície, vamos fazer, de facto, vão surgir espaços de atendimento exclusivos para um cliente profissional. Um outro tema será, também, o desenvolvimento de colaboradores especializados para atender esta tipologia de cliente que possam acompanhar, que possam aconselhar, portanto, de uma forma verdadeiramente omnicanal. Espetacular. Muito obrigada, Pedro, pela tua presença aqui no nosso evento Os Dias do Pro. Obrigado. Em casa, também, muito obrigada por ter assistido. Já sabe, pode consultar no nosso site www.lomerlamb.pt, tudo o que vai decorrer no dia de hoje. E também, seguir-nos pelas nossas plataformas digitais Facebook e Instagram. Vamos agora, também, ter uma demonstração de produto, não é, André? É verdade, com a empresa Amorim, a demonstração de produto é cortiça como base do pavimento. Por isso, fique desse lado, fique a acompanhar e, já sabe, no Facebook e Instagram do Romerlan Portugal. Muito obrigado e até já. Obrigada e até já. Obrigado.